Olá pessoal, tudo bem? Eu pensei que eu ia ter notícia boa para dar, mas infelizmente as notícias não são boas. Se confirmou o que eu disse no vídeo anterior, em que passou agora na Comissão Especial da Previdência Social, referente à reforma da Previdência, em que o destaque de número 47, referente ao número 145, foi rejeitado pelos deputados federais. Nele se incluiria, colocaria uma emenda dentro da reforma da Previdência, dando uma aposentadoria especial para os guardas municipais, para os agentes de trânsito, para os peritos, para os oficiais de justiça, para os policiais civis, enfim, todos aqueles que trabalham na área de segurança pública teriam reconhecidos ali, dentro do texto da reforma da Previdência, uma aposentadoria especial de 55 anos a idade mínima para o homem, 52 para a mulher, 25 anos de contribuição para a mulher e 30 anos de contribuição para o homem. Mas foi rejeitado. 31 votos não, 1 voto sim. E é importante dizer que a bancada da bala, a bancada que sempre diz, que apoia e que ganhou as eleições, inclusive, como base, tendo como base a defesa da segurança pública, ela foi contra essa emenda. Eu estaria chamando o Bolsonaro de traidor. Imagina o que não vai acontecer daqui para frente. Porque o governo Bolsonaro, durante a campanha eleitoral, teve o apoio massivo de todas as polícias do Brasil. Qual é o troco que ele dá agora? Ingratidão, traição. Então, todos esses agentes da segurança pública estão fora. Até agora, apenas duas categorias estão dentro, que são a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal. E além dos militares referentes às Forças Armadas. Agora, a próxima etapa é tentar colocar um destaque dentro do plenário. Coisa que é bem mais difícil. Lamentavelmente, mais uma vez, quem trabalha com atividade de risco não tem reconhecido esse benefício, que nada mais é do que uma ação de justiça, de justeza, de conformação com a realidade fática, de perigo, de insalubridade, de uma série de condições estressantes e realmente insalubres, tanto para a saúde física quanto mental de nós, agentes de segurança pública. Então, foi negado. E eu vou deixar alguns trechos aí para você ver o que aconteceu hoje. Lamentavelmente. Esse primeiro destaque que os deputados estão apreciando, só para lembrar você que está nos acompanhando, é do Podemos. Trata da criação de uma carreira de segurança pública. E aí, nesse caso, haveria um sistema previdenciário também diferenciado para essas categorias. Polícia Civil, perito criminal, guardas municipais, agentes de trânsito, ABIN, oficiais de justiça, PM, bombeiros militares, enfim. E há uma questão. O destaque sendo aprovado aqui nessa comissão, digamos que ele seja aprovado. Quando for... Se inscreva.